Não tem tão a pena que vai nos atingir O dia de semana que vou Se me desculpe, vou na casa de Mandando daqui a bolsa e cantando Vamos beber da mulher Vai se que vai ser catálica É telefone, vai Oh, meu Deus É pequeno, é pequeno, é pequeno 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.